Mas tá safe, ó. Ó, esse cara não pode puxar as waves. Se ele puxar, ele morre, tá ligado? Se par que ele já morreu, ele nem sabe. Ó, dá bling no minion. Já ulta assim de cara. Calmou. Flash E. Nice, morreu. Acho que ele morreu, né? Nice. Nice, nice, nice. Ó, wave tá boa. GG. Que é, Lula? Aqui eu tô no mestre, eu acho. Ó, agora a Fiora não pegou level 6 ainda, então tipo, o único jeito de eu ficar aqui sem dar B é forçando ela a não pegar 6. Level 6, tá ligado? Então quando ela aparecer, eu já vou dar win, tá ligado? Eu acho que eu ganho, se eu jogar bem. Ó, se ela pegar level 6, acaba lendo, tá ligado? Nice.